Fala Reis Censos do canal ManequinsBR, tudo bom com vocês? Bom galera, hoje aqui estamos com o primeiro vídeo depois de muito tempo, né? Fazendo um vídeo mesmo fixo no 1381, certo? Como havia prometido para o meu público, para vocês, meus inscritos, eu estaria trazendo uma série aqui na 1381 e eu estarei cumprindo isso, ok? E hoje vai ser o primeiro episódio, eu espero que seja, né cara? Espero que a gente arrume um PVPzinho bacana aí no mapa. E para quem não sabe aí, já faz uns... vai fazer dois dias que eu fiz a última live do 1381 e cara, a gente já deu uma evoluída bacana, cara. Para quem viu na live, a gente... nossa, a gente lucrou demais e foi um lucro, ó, top, hein galera? E eu... se eu não viu a live, cara, perdeu bastante coisa, hein? Eu tive que escolher a live, que pena, cara, por causa de copyright. Eu acabei usando uma playlist, né? Inteira, inteira mesmo, de música com copyright. Aí não teve como, cara, teve que escolher a live. As outras lives estão tudo não listadas, certo? Então se você for dar uma procurada lá nos vídeos, você acha. Você só não vai achar nas playlists do canal, certo? E é isso aí, cara. Tem uma casinha aqui. Não, essa casinha a gente já passou, não tem nada. Vamos descer aqui embaixo. A gente tá precisando procurar um capacete primeiramente, que a gente tá assim, como vocês podem ver. E aprender C4. O capacete de C4 é o que a gente precisa no momento, certo? E a gente tá indo na direção certa. Eu sei que pro lado do satélite, galera, tem algumas bases que eu quero dar uma olhada. Embaixo também tem uma base e vamos dar uma conferida nela. A gente tá com muito, muito sufrido, cara. Sem brincadeira, galera. Dá pra raidar, eu acho que praticamente serviu inteiro. Quase. Então, pra nós isso aqui é excelente, cara. E lembrando, eu tô jogando com alguns inscritos, alguns amigos meus. E eles tão farmando por mim, cara. Porque eu mal tô entrando. Eles tão me dando essa ajuda aí, né? Eu não vou gastar a C4 se eu não tiver junto com eles, certo? Mas, por isso que eu tô querendo aprender a fazer logo. Assim, eu farmo o meu e raio o meu. Tranquilo, galera? Tem uma base pra cá. Não vou falar pra lá. Uma base pra cá. Certo. Aí, galera. Ali, 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 ali. Putz, aí eu me lasco. Ih, são dois, mano. Me viu. Não, velho. Não. Olha, olha, galera. Olha. Olha. Não acerta. Não acerta. Isso mesmo. Pode vir. Eu tô sem... Eu tô sem... Nossa, galera. Arrumei treto sem motivo, cara. Sem capacete. Droga. Mal lugar aqui. Pra dar aquela escondida. A base tá sendo ocupada. Sem chance. Seja rápido, mine. Mine. Seja rápido, cara. Eu confio na sua velocidade. Não... Você não é rápido, mas eu confio. Eu tô com uma arma de curto alcance, galera. Então, pra mim, seria horrível se eu trocasse ele de perto. Vou fazer uma balaclava, galera. Vai ter que ser uma balaclava mesmo. Balaclava. Olha. Tô errando no meu português. Cara, não. Aí não, velho. Não, não. Não para aí, não. É doido, né? Os caras já me perderam de vista, galera. E eu perdi os caras de vista. Ok, ainda bem. Eu preciso, primeiramente, de um capacete. Se o cara estiver sozinho, melhor ainda. Eu posso trocar. Sem medo de morrer. Ó, aqui. Tá tendo algumas quedas de frame. Desse lado do mapa quer dizer que tá carregando alguma coisa grande. Tem bastante casinha por aqui, cara. Tem que ser um clã grande aqui lá. Tem não, é certeza. Um cara sozinho não faz isso, não. Ainda mais se fosse eu, cara. Eu não faria uma base dessa. No máximo, eu ia fazer um cubículo. E olha lá. Esconder meu loot pelo mapa, galera. Que é o que eu mais faço. Quando eu jogo solo, eu não faço base, tá, galera? Eu faço a base, só que no loot não fica nela. Aí quando eu tô jogando com alguém, aí eu não faço a base. Eu deixo o loot lá mesmo. Droga. Nossa. Ah, ele caiu, galera. Droga, velho. Você tinha acertado mais um tiro, velho. Esse clã iBlack aí, galera. Então, vamos lá. Derrubbei. Nem sei onde eu derrubei ele, cara. Vai, galera. Perde maluco. What? Será que foi aqui em cima? Mãe, você perdeu o corpo do maluco. Ó, se eu tiver vendo, se vocês estiverem vendo, me desculpem, galera. Mas eu tô meio cego. Eu tenho que voltar lá. Caraca, galera. Foi vir aqui. Achei o player. Matei o player. Desapareceu o player. Bacana isso, hein? Tem bastante basezinha boa aqui pra raidar, galera. Gostei desse local. Eu vou ir lá marcar minha home. Pra ficar tudo pronto, cara. Porque aquela base, você pode ter certeza, cara. Certeza absoluta. Vai se raidar. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.